Bom dia, povo de Deus. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Gente, estou aqui iniciando mais um vlog neste dia chamado hoje. Passei dois dias sem postar nada pra vocês, mas estou de volta. Gente, quem me segue lá no Instagram tem acompanhado a rotina lá. Tá no Instagram, eu posto todos os dias. Aqui no YouTube eu fiquei dois dias sem postar, mas lá no Instagram eu postei. E fala nisso, ontem eu e a missionária Dani, a Dani Nazário, a gente fez uma live lá, tá bom? Então quem não assistiu e quiser assistir que tem Instagram, vai lá no Instagram que a live está lá no nosso Instagram, tá bom? Então é isso e segue para o nosso dia de hoje. Hoje é dia de culto, tá bom? Então, Deus vos abençoe. Tchau. 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 E ela vai dizer que o mar ele se abre e o senhor falou assim pra mim e pra você. Gente, Pai do Senhor Jesus, agora acabou de acabar o culto, tô aqui esperando o Uber pra me levar. E hoje eu fui aqui nessa igreja. Ah, não dá pra dar zoom. O nome da igreja é o milagre da multiplicação do vinho. Então, é forte. É uma benção amiga minha de muitos anos, muito tempo. Deus deu esse ministério pra ela. E assim, é tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Fiquei maravilhado em ver o crescimento da obra, em ver o que Deus está gerando. Assim, fiquei muito feliz mesmo. Já caminhou junto, já pagou preço junto, subiu um monte junto, jorou junto, sabe? Glórias a Deus, muito feliz pelo que Deus fez. Demais. Agora eu tô indo embora, tá bom, gente? Fiquem com Deus e esse vlog vai hoje pro ar. Xalão, povo de Deus. Gente, vou aqui finalizar esse vlog. Estou muito cansado. Vocês não tem noção do quanto eu estou cansado. Esses dias estou me cansando muito, 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 muito. Mas assim, gente, eu vou contar aqui o que aconteceu, né? Um sonho que eu tive. Então, chegou a hora de contar. Chegou a hora de falar pra vocês a respeito desse sonho. E assim, foi uma... Um misto de coisas que aconteceu. E enfim... Eu sonhei... Eu creio que não foi só um sonho. Mas foi uma... Uma revelação. Algo assim... Algo que é uma alerta, né? Uma alerta, um direcionar. Gente, é porque aqui na casa da minha amiga tem nove cachorros. Já são meia-noite e vinte. A hora que eu estou gravando esse vlog, os cachorros estão agitados ainda nessa hora. Então, se você vê os latidos, é por esse motivo. Aquele cachorro lindo, gente. Eu mostrei lá no Instagram. Então, mas vamos focar aqui no sonho. Gente, é assim, ó. Eu sonhei... Que eu estava em uma rua... De frente a uma igreja. E quando eu estava assim... Estávamos eu e outras pessoas parados. E quando... Eu estava em pé, tinha um homem do meu lado. E esse homem... Embaixo da gente, assim, tinha uma plataforma, tipo... Uma chapa de ferro. Ferro grosso. E eu estava assim... Em pé. E esse homem estava em pé em cima da chapa. Era como se eu tivesse colocado o pé em cima da chapa. Só sei que eu falava... Ele... A chapa começava a levantar. E apareciam uns negócios assim de baixo. Tipo uns cubos, uns quadrados, sabe? Bem... Bem estranho. E a chapa ia subindo. A chapa ia subindo. Aí... Eu... Ele pegava e quando a chapa subia... Coidava assim meu pé. Eu falava... Nossa, aqui é o meu educado. Por que ele não avisa que vai subir isso? Porque eu saio de perto, né? Aí, nossa, meu Deus. E esse homem começa a me xingar, me xingar. Pense no homem que me xingava. Aí... E o negócio subindo. E a chapa subindo. Gente, eu vi assim, olhando de baixo. Tipo, esse homem estava sendo elevado. Sabe? Esse homem estava sendo elevado aos poucos. E esse homem era elevado a um patamar tão alto. Ele era elevado assim a um lugar tão alto. Que ele ficava acima dos prédios. Eu vi assim um prédio alto, grande, perto dele. E o prédio ficava pequeno, perto da altura que ele estava. Ou seja, nem o prédio conseguia ser tão alto quanto ele estava. Aí, ok, tudo bem. Aí, depois, esse homem vinha e falava um monte de coisa. Falava um monte de coisa, sabe? Tipo, ameaçando. Gente, eu nunca vi uma pessoa com tanta ira. Eu nunca vi uma pessoa com tanto ódio na minha vida. Como era aquele homem com ódio. Ele falava tanta coisa. Ele xingava. Ele ameaçava, sabe? Era terrível. E assim, enquanto ele ameaçava, eu olhava assim pro lado. E eu via três crianças. E era criança, assim, mais ou menos de sete meses. De nascimento, sabe? Oito meses. Não era bebê recém-nascido, mas também não era criança, já que andava. Era meio termo, assim, as crianças. E essas três crianças deitadas no chão, eram, na verdade, três corpos de crianças deitadas no chão. E estavam sem a cabeça as crianças. Todas as três estavam sem a cabeça. Aí, o que eu via nesse sonho? Qual era a interpretação dentro do sonho que eu tinha? Era que aquilo era uma obra de bruxaria que aquele homem tinha feito, entendeu? Que a maldade daquele homem tinha feito. Ou seja, que aquele homem não iria ter dó de criança. Não iria ter dó de mulher. Não iria ter dó de grávida. Não iria ter dó de ninguém. Que ele venha com o propósito mesmo de matar, de destruir. E assim, esse homem, ele começava, ele me xingava, me xingava. Nossa, falava muito. Gente, mas era uma ira. Uma ira. Uma ira. Eu nunca vi ninguém falar com o tom de voz, o olhar dele, sabe? De quem tinha muita raiva, de quem tinha muito ódio. E ele dizia, eu vou te destruir. Eu te odeio. Falando assim comigo, sabe? Terrível, terrível, terrível. Falando um monte de coisa que me odiava, que queria me destruir. Que não sei o quê. E ficava falando um monte de coisa. E ele falava, e ainda mais, fale pra igreja que vocês vão sofrer, sabe? Tipo, ele tava ameaçando que ele iria perseguir a igreja. Ele me colocava na posição de igreja. E assim, tudo que ele falava era relacionado à igreja. Que ele iria perseguir. E ele falava assim, eu quero ver se vocês vão suportar. Eu quero ver se vocês vão aguentar. Porque eu vou... Aí ficava falando uma coisa, sabe? Que ia arregaçar, que ia destruir com a igreja. Que ia acabar com a igreja. Gente, foi terrível esse sonho. Meu Deus. Eu me acordo... Eu falo uns cinco dias já que eu sonhei isso. Até hoje, o negócio tá fresco na minha mente. Eu fiz... Orei a Deus, né? Pedi prova de Deus. Se fosse pra eu contar esse sonho aqui no vlog, Deus iria confirmar. E conforme eu orei, Deus confirmou. Então, assim... O que é que eu entendi desse sonho? Que é como se aquele homem fosse o anticristo. Que vai começar a perseguir a igreja, entendeu? Que vai começar a perseguição com a igreja. Então, vamos ficar atentos. Gente, essa é a última vez que eu vou falar sobre isso, tá? Você que gosta de um vídeo... Ah, porque tem gente que tem preguiça de ler Bíblia, tá? Tem gente que tem preguiça de ler Bíblia. Prefere ver vídeo que edifica, que ensina, do que parar pra ler a Bíblia. Gente, se você puder, baixe os vídeos, guarda os vídeos que você gosta, que te edifica. Porque, gente, a perseguição vai começar. Assim, eu sinto, sabe? Que a perseguição nas redes sociais, tipo assim... Julho, agosto, setembro, sabe? Esses meses vai se apresentar algo terrível, assim. E é uma alerta que eu tô dando. Segue quem quiser. Ou dá ouvido quem quiser. Quem não quiser dá ouvido, eu respeito. É sua mente. É seu corpo. Você se governa. Então, assim... Se... Cada um é cada um, né? Mas, assim, eu tô aqui pra passar esse sonho que eu tive, assim... Que ele falava que ele iria perseguir. Ele falava, eu quero ver se vocês vão aguentar. Nossa, ele falava com ódio, com fúria. Eu quero ver se vocês vão suportar. Eu quero ver se vocês vão aguentar o que eu vou fazer com vocês. Sabe? Gente, muito pesado. Parece que foi hoje que eu sonhei, tá, assim... Sabe, na minha mente? Martelando, eu falei, meu Deus. Nos dá capacidade pra suportar. Porque não vai ser fácil essa perseguição contra a Igreja de Cristo. Mas é bíblico. É apocalíptico. E vai acontecer, porque a Bíblia não mente, né? A religião será perseguida. Tudo que fala sobre Deus será perseguido. Que o anticristo diz o texto, né? Que ele odeia tudo aquilo que é relacionado a Deus. Então, assim... Mas a fúria que ele tinha... Nossa, era terrível. E ele falava, eu vou te derrubar. Ele dizia, eu vou dar o que você gosta. Eu vou dar o que você quer. Mas eu vou te derrubar. Desde que eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. Aí eu fico clamando o sangue, né? Porque a gente não é super-herói. A gente é humano. Então, assim... Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas aquele que já caiu, procure ficar de pé, tá bom? Então, esse vlog eu vou finalizar por aqui. Porque eu estou muito cansado. E assim, esse homem falava que ia dar o que eu gostava. Porque ele sabia do que eu gosto. Que ia dar. Aí, quando eu olhava assim pra ele, aparecia essa minha amiga. Essa que eu estou na casa dela. Ela é da Igda Congregação, né? Da CCB. E eu via ela assim, tipo... Como se... Deixa eu explicar pra vocês. Eu via ela. Ela estava com o véu branquinho na cabeça. Aquele de véu que o povo da CCB usa. Ela estava com o véu na cabeça. E ela parava assim, olhando pra mim. Tipo... Pelo jeito dela. Pela... Ela não falava. Mas assim... O que eu entendia desse sonho. É que ela dizia pra eu não aceitar. É a proposta do inimigo. É a proposta do adversário. Que o adversário iria fazer propostas. E assim... Vamos orar uns pelos outros. E a perseguição é real. Vai acontecer mesmo. Então... Fique com Deus. Deixa teu like nesse vídeo. E que Deus te abençoe, tá bom? Vou finalizar. Vou postar agora mesmo. Uma hora da manhã. Já quase. Vou postar agora. E vocês vão vendo aos poucos. Deixa um comentário aqui nesse vídeo. Deixa teu like. Envia pra alguém. Compartilha. Porque as pessoas precisam ouvir isso. Tem gente que precisa saber disso, tá? Pra se preparar. Pra o que está por vigente. É coisa... Gente... Tem tanta coisa que tá pra acontecer. Que acho que se Deus mostrasse pra todo mundo. O povo pirava. Deus mostra pra pessoas específicas. Que tem... Parece... Capacidade pra... Receber informação. Reproduzir. E não pirar. Porque... Cada coisa que tá pra acontecer... Se você ler a Bíblia, você vai ver. Tá escrito. Então, assim... Fiquei com Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Tchau. 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 Obrigado.